No animal Lumparina, representante de Bauru E já prepara o Gabriel Cornetti, no animal Parimba Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dá um passo de caldói Levanta as suas mãos pro céu E já vai trabalhando o Pedro Antônio Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Aí, uma salva de palmas, gente Uma salva de palmas pro popular, pro xuxu Tudo ok? Sinal de positivo aí pra nós Seu Nardino tá de parabéns, felizmente Fez parte, atenção, o Célio O Célio disse que eu chamava